O método é esse, feito conta Google com sucesso dos aparelhos Motorola. Opa, Cristiano Alves aqui trazendo mais um vídeo pra você e hoje retirada de conta Google de aparelhos Motorola com Android 11. Serve em qualquer aparelho Motorola que esteja com Android 11, mas você pode tentar também em outras versões de Android e deixa pra mim embaixo aí o seu comentário. Eu tô fazendo aqui com o Moto G9 Play, mas como eu te disse, é só um modelo e você pode usar outros. Pra fazer esse procedimento, do que você vai precisar? Você vai precisar de uma conexão com a internet, pode ser o seu Wi-Fi ou pode ser a rede de dados. E observe já lá em cima do lado da bateria que eu estou conectado no meu Wi-Fi. Então, conecte já no seu Wi-Fi ou deixe o seu chip de dados aí e deixe no idioma português pra facilitar o processo. Vamos começar o procedimento e eu quero te lembrar que se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdo como esse e deixa seu like pra me continuar o meu trabalho aqui. Vamos começar aí, ó, chamada de emergência. Clica uma vez. Clica lá em cima em dados de emergência, você clica duas vezes. Depois de dados de emergência, você vai clicar aqui, ó, na canetinha ou no lápis, se preferir. E vai clicar em nome do proprietário, uma vez. Aqui você vai clicar onde tem a imagem, a foto, como se fosse o perfil do nome do proprietário. Você clica uma vez e clica em escolher uma imagem. Agora aqui, em recentes, você vai no canto superior esquerdo, logo abaixo do cadeadinho lá em cima. Você tem esses três isquinhos, como se fosse o menu, clica e tem driver e fotos. Você clica em qualquer um deles, você toca em qualquer um deles e aí você segura. Pronto. Aqui em informações do app, vá até permissões. Em permissões do app, você vai tocar na lupa e vai digitar a palavra configuração. Quando você começa a digitar, o próprio corretor já te ajuda. Configuração. Configuração. Desliza um pouquinho. E existe configuração de Android aqui e existe configuração de Android aqui embaixo também. Você vai desativar essas duas opções. Você vai precisar tocar nas duas opções. Então, configuração de Android, toca aqui. Desativar. Desativar app. Forçar parada. Ok. Volta uma vez. Agora, na outra configuração do Android. Forçar parada. Ok. Volta uma vez. Volta mais uma vez até chegar em permissões do app novamente na lupa. Aqui agora, você vai digitar Play Service. Desce. Desce. Espaço. Desce um pouquinho. Play. Espaço. Service. Play Service. Clica aqui. Desativar. Desativar. Forçar parada. Para não ficar te incomodando nessas mensagens, esse barulhinho, né? Você vai desativar aqui, ó. Para não ficar recebendo mais notificações. Porque senão ele vai ficar aí te mandando esses sinais. Esses sons. Volta. Volta. De novo em permissões do app. Agora, o muito importante, você não pode esquecer. Você vai digitar menu. Menu de acessibilidade. E vai até menu de acessibilidade. E vai ativá-lo. Permitir. Ok. Volta uma vez. E agora, você vai voltar até o início. Lá no início onde nós começamos. Olha aí. Pronto. Aqui, iniciar. Ignorar. Ele vai ficar nesse loop aí, ó. Só um segundo. Verificando atualizações. Só um segundo. E ele não vai sair daqui. Você clica para voltar. Voltou. Você vai parar onde está o seu Wi-Fi. E agora, você vai aqui, ó. Abaixo da tela infinita. Logo abaixo aqui. Você desliza com os dois dedos para cima para ativar o menu. Menu de acessibilidade. Onde nós ativamos lá. Se essa função não aparecer para você. Porque você esqueceu de ativar o menu de acessibilidade. Assistente. Configurações. E aqui você tem ativar. Volta uma vez. Volta. Para aqui na rede de Wi-Fi. Ignorar. Continuar. Pronto. O método é esse. Feito. Conta Google. Com sucesso dos aparelhos motorola. Deixa o seu comentário. E aí? É fácil ou não? Você conseguiu ou não? Deixa aqui embaixo seu comentário. E é claro. Não esqueça. De se inscrever no canal. Toda semana. Eu trago mais conteúdos como esse aqui para você. Relacionados à manutenção e assistência de smartphone. Deixa também o like. Porque daí eu sei que você gostou desse conteúdo. Olha. Tem uma coisa muito importante que eu não te falei. Muito importante aqui. Não acabou ainda não o vídeo não. Vamos lá. Vamos começar. Você tem que fazer o quê? Toda vez que você tira uma conta Google. Você não pode esquecer de ir lá em configurações. E restaurar o aparelho para os padrões de fábrica. Você não pode esquecer disso. Então, não esqueça disso. E eu quero te dizer também. Se você tem algum problema com o seu aparelho Motorola. E porventura. E talvez ele esteja brincado. Nesse outro vídeo que eu fiz aqui. Eu fiz um outro vídeo para você aqui. Vou deixar disponível aqui um vídeo para você. Em que eu vou mostrar para você. Como é que resolve qualquer Motorola brincado. Então, eu te encontro no próximo vídeo. Até lá. E aquele abraço. E aquele abraço. E aquele abraço.